Olha aí, estamos de volta com Através da Música, hoje recebendo André e Andrade. E o jeito de me olhar, me deixou aqui na grota, no meio dessas bibocas, no meu rancho de taboca, foi pra nunca mais voltar. Canta o galo no puleiro, porque já são quatro horas, você já dormiu seu sono, eu aqui nesse abandono não dormi até agora. Canta o galo no puleiro, porque já são quatro horas, você já dormiu seu sono, eu aqui nesse abandono não dormi até agora. Parei de ser cantador, já não sou mais trovador, depois que ela foi embora. Eu peguei os meus guardados, o meu pinho empoeirado, e coloquei na sacola, daqui do meu velho rancho. Canta o galo no puleiro, porque já são quatro horas, você já dormiu seu sono, eu aqui nesse abandono não dormi até agora. Maravilhoso! Maravilhoso! Então, 41 anos de carreira. Graças a Deus! Graças a Deus, amém! Nesses anos todos aí, a música sertaneja deu várias voltas, várias guinadas, não é? Deram, deram mesmo, eu, Fernandes, a gente, nós, o André e Andrade, nós já passamos por muitas turbulências na carreira. É verdade, é, justamente. Não é? Muitas e muitas. Então, a primeira grande mudança que aconteceu com você já em atividade, talvez seja Tãozinho Chororó, 40 anos atrás? Olha, foi mais ou menos, foi o Milionário José Rico. É mesmo? Essa música estava começando a nascer, é de longe também, se ama, né? Dê amor para quem te ama, né, Andrade? E, então, foi aí que a dupla do André e Andrade, nós estávamos nascendo com uma criança. Vocês pegaram o bonde aí, então? Foi aí, é... O Trio Parada Dura. Trio Parada Dura, né? É, maravilhoso, né? É, Castelo de Amor, né? Mais ou menos, 73, 74. Qual a dupla que mais influenciou vocês? Tchon Carreiro, Trio Parada Dura, Os Filhos de Goiás. E o Praião e Prainha? O Praião e Prainha. Não, é só coisa boa. Vocês chegaram a assistir muitos shows aí em circos? Muitos. Olha, às vezes nós assistíamos... Às vezes a gente não dava conta de entrar. Porque não tinha dinheiro, né? É, a gente ficava meio ali ao redor do circo, ouvindo mais aquilo ali... Entrava de baixo pano, não? Um dia eu fui entrar, um macaco pegou de mim. O susto foi tão grande que eu acho que eu andei machucando um macaco. Foi porque eu a preveni depois para voltar, para entrar. Aí eu dou uma pedrada no macaco e eu chorou demais. E aquele choro do macaco não saiu da cabeça. Vocês falando aí, dessas duplas todas aí, né? De Tchon Carreiro e Pardim. O finado, o saudosíssimo Matão, meu irmão, ele teve aqui no programa e contou uma história interessante demais do circo e do Tchon Carreiro. No início, mais ou menos no início da carreira, Tchon Carreiro e Pardim já estavam fazendo sucesso. Eles iam fazer show num circo. Na tarde, eles estavam arrumando as coisas lá e percebeu uma pequena confusão lá na porta do circo. Ele perguntou o dono do circo, falou que era um rapaz que queria entrar para assistir à noite, mas estava sem dinheiro. Aí o Tchon mandou chamar, não, chama o menino lá. O menino sabia as músicas dele todas, esse cara amigo. Ele disse, não, você vai ser meu convidado à noite aqui e vai assistir aqui do Picadeiro. E foi assim. Foi embora, muitos anos se passaram, até que o Tchon Carreiro ficou doente, lembra? Lembro. De insuficiência renal. E anunciaram nas rádios lá de São Paulo que o Tchon Carreiro estava internado, precisava de um transplante, colocando as pessoas para fazer o exame. Aí apareceu um rapaz lá, bonito, bem pessoal, falou que eu vim fazer o exame aqui para o Tchon. Mas eu tenho uma exigência a fazer. Eu quero ficar no quarto dele. Ah, mas não pode. Aí falaram para o Tchon, não, deixa. Fez o exame, deu positivo. Sabe quem era o menino? Aquele lá do circo. Oh, mas que... Meu Senhor Jesus Cristo. É Deus mesmo. Aquele menino lá, mas o Tchon já estava... com a doença muito avançada, não foi possível receber o transplante. Mas o menino foi lá. Foi lá. Bença do Senhor. O André Andrade, graças a Deus, nós temos tanto caso de circo, porque nós viajamos uns 20 anos, trabalhando em circo. E vou te contar. Foi o grande alicerce da música sertaneja no Brasil, não foi? Foi. Foi. E muito... Ensinou o André Andrade muitas coisas, sabe, Fernando? Graças a Deus. Ensinou muitas coisas. Ensinou o quê? Tudo. Como que vive no mundo artístico. Como se comporta. Como se comporta. Com ética. A lição é muito grande. Hoje, nós deparamos com as pessoas reclamando por viajar num ônibus semi-leito. Maravilhoso, né? Fala que está desconfortado, que queria um leito completo. O quanto o André e Andrade, nós viajávamos num fusca. Não tinha estrada de terra, não tinha nada, não tinha equipamento de som. Não, não tinha nada. Só tinha um microfone para o trio, para a dupla e para o sanfoneiro, né? Quando o sanfoneiro saía, a dupla chegava. Quando a dupla terminava o verso, saía o sanfoneiro e chegava no microfone. Precário demais, né? É, muito. E as caixas de ron era só uma corneta. Só uma corneta. Na ponta. Aquelas cornetas de vental, né? Na ponta de um pau. Horrível. Lá em cima, sabe? Desde quando o vento batia nela, fica arrudindo nela. É isso. É, era difícil. Que bacana. Então, André, de instrumento novo, essa é a craviola, é? Craviola. A mistura do cravo, aquele instrumento do cravo, com a viola, né? Com a viola. E essa aqui é 12 cordas e afinada em rio abaixo, em sol. Que é um tipo de afinação, né? É, que aquela outra que eu estava com ela era mi maior, né? Cebolão. Cebolão. A viola, o sertanejo, a música caipira com suas maravilhosas nuances. É. Essas coisas todas. Exatamente. Aquela era do Tião Carreiro, né? Que eu estava com ela antes. Agora aqui, essa aqui é quem tocava muito nessa afinação, que me ensinou a tocar nela, foi o... Finai Barreirito. Barreirito. Do Triparadá. Que é maravilhoso. É, também. Ótimas referências. Grande viola. E aqui em Goiás, que eu sei que toca nela, é André... É Andréia Andrade e o de Paulo Paulino. O Paulino é feroz, né? É, o Paulino é maravilhoso. O Paulino é feroz, é professor, né? É professor. Por que vocês não trazem ele aqui qualquer dia? Rapaz, o Paulino... Um abraço, um beijo no coração de você, meu irmão, de você e de Paulo. É, e Zé Mulato está sendo também. Zé Mulato, essa raça boa. Toca nessa afinação. É, justamente. É unanimidade de Paulo Paulino, tanto no trato como musical, artístico, como pessoa, né? Todo mundo fala assim... Maravilhoso. É dez. Não é dez? É dez. Vamos cantar? Vamos lá, vamos lá. Estrela de ouro. Assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, onde está agora a mulher que amou? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela num mundo de lágrimas. Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu prato escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Música bonita Meu Deus, eu morro por ela Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu prato escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Maravilhoso Essa música é uma das canções mais importantes da sertaneja, não é? Essa música era muito solicitada nos shows Essa música é minha vida E esse camarada é minha vida E aquela outra, deixa as águas rolar Também é minha vida Essa vida é bonita Ele escreveu, estava separado da minha ex Com três dias E até hoje Essa estrela de ouro, eu canto ela chorando Ele canta chorando e eu tenho que bater o pé Segura meu irmão Segura e deixa Mas que talento Ronaldo, hein? Que talento que ele tem Não, rapaz, é fantástico Eu queria conhecer ele E você vai conhecer uma pessoa humilde Uma pessoa simples Uma pessoa de Deus André Qual a maior saudade que você tem? Eu tenho muita saudade da minha infância, sabe? O Fernando A gente era feliz e não sabia O quanto a gente era feliz E a gente tinha um sonho Que nós estamos, graças a Deus Sentindo Realizado É, realizado Nós somos filhos de Lavarador Viemos da roça E lá na roça nós sonhávamos O nosso sonho era muito grande E achava muito distante E nós lutamos muito para que isso acontecesse Não foi fácil Você seguir Nunca vai ser Seguir o caminho certo Porque Existem tantos erros E você Tentando acertar, né? Tentando acertar, talvez No meio de tantas coisas Impossível E Deus sempre tem nos valido Você tem alguma saudade? Eu sou mais velho que ele Quatro anos O André pra mim não é meu irmão Ele é meu pai E eu respeitei ele igual ao meu pai Olha aí, cara E a gente É, graças a Deus Nós nos damos muito bem O que eu falo Eu falo com confiança Que ele vai assinar embaixo E o que ele fala também Ele sabe que eu vou assinar A música que vocês fazem É o espelho disso tudo Que você falou É a conduta É você ser bom amigo Ser bom filho Ser bom pai Bom irmão É ser um cidadão, né? É ser honesto Pedi a Deus pra que a gente Siga os caminhos certos Porque Não é fácil Mas Quem está nas mãos de Deus Escorrega Mas não cai Abra a janela Querida Venha ver o luar Cor de prata Vem ouvir o som Desse meu rio Na canção De uma serenata Sei que dorme Sonhando com outro Desprezando Quem é seu amor Quem tu ama De ti Nem se lembra Quem te quer Você não dá valor Sou a lua de mim Sou a lua de mim De piedade Porque nunca me deixa sozinho E não sabe fazer falsidade E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre Eu abri meu caminho O sereno na folha da mata Com o sol vai caindo no chão Foi assim que passou nosso amor Foi simbora no seu coração Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca se esqueça Tudo aquilo que você jurou E quem falta com o juramento O tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver Daqui a pouco a gente volta com o André Andrade Está muito bacana aqui, viu? Fica com a gente Não sai daí Fica com a gente 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 Fica com a gente